Olá, tudo bem? Eu tenho 26 anos e eu sou assinante da agência de namoro do Seu Edson e eu me encadressei aqui à procura de uma pessoa bacana, uma pessoa legal que esteja disponível, né? Conhecer o mundo, dividir aventuras, dividir coisas boas e quem estiver interessado no perfil, entre em contato com a agência, com o Seu Edson pra gente se conhecer.